Música Boa tarde Boa tarde Qual é a melhor escola do mundo? To be an actor We can see on TV Or do you want to be a singer And sing for me Desenho jazz Vou poder jutar Os lugares são como nós Vão gostar de andar em par Na escola Triscurujas Acionavam A graciosa Os conceitos de mecânica E isso é Usa louça da alcobaça Ao almoço e ao jantar Tem ver tudo que... Exquisito Exquisito Significa que estava Muito rico Muito rico Muito bueno Ah Obrigado Onde estão as ruas mudanças? As ruas mudanças de Adonio, certo? Se tem um império Onde várias pessoas Professam de diversas religiões e credos Só este grupo é o exemplo Bom dia, meu senhor Mas ele não me viu Ele vê bem o que está longe Era melhor que visse o que está perto Já todos murmuram E muitos já troçam E onde fica o Cabo Jardor? Vamos ver O Jardor localiza-se na costa do Saro Ocidental No continente africano Antigamente usava-se os portuganos Mas hoje já podemos localizar de forma mais completa Hoje temos outros instrumentos Que nos permitem fazer uma localização absoluta mais completa Let me be part of it all Share your dreams with me You may be right You may be wrong But say that you bring me alone To the world you see To the world that does my eyes see I blur my eyes to see